Muito bem galera, vamos lá pra mais uma luta. Teremos agora BTC jogando de feiticeira contra o Drude jogando de ninja. BTC aqui. Vamos ver se tá com a foice na mão. Tá com a foice. O ninja vai chegando também, parece que tá na awakening. Não temos sucessão nessa partida. O ninja vai pro chão. Temos ali aquela Raban já no couro dele, o dano é alto, forçado a utilizar o escape. O ninja entra na invisibilidade, vai tentando chegar na surdina. Temos ali mais uma vez o Drude no chão, tomou agora o Grim Reaper no peito, ele vai nas costas, consegue a rigidez. Não entra o grab, ele vai pro chão de novo. Com pouquíssima HP ele vai tentando se curar ali, ele se cura com o Shift E do ninja. Se recupera bem rápido até. E ele toma mais um Dream of Doom, pega ali, toma ali mais um daninho, mas tá de boa. O ninja vai tentando ali a oportunidade, mas a pressão da feiticeira tá meio complicada. Tomou ali o empurrão do Rasen Shuriken, a feiticeira chega, não consegue jogar no chão. Lá vem aquele Grim Reaper, teleportou ali no momento certo e jogou aquela foiceada no cox do ninja. Partiu o rapaz no meio, partiu o Naruto no meio. Vamos para o segundo round. Mais uma vez o ninja toma ali o Grim Reaper, foi pro chão, combo prolongado, vai ser fatiado. Meu amigo, o ninja nem consegue puxar o escape. Foi fatiado rapidamente aí em 15 segundos de partida. A feiticeira leva mais um round. Vamos para o terceiro. Por enquanto a feiticeira vai levando a melhor 2x0 pra ela. Foi nas quartas do ninja, conseguiu a primeira oportunidade. Puxou o grab, talha o duplo. Feiticeira ali que não é besta, já puxou o escape. Ninja vai chegando agora. Temos ali mais uma vez ele pulando as costas. Conseguiu a rigidez. O grab não entra, mas ele vai fazendo uma sequência de rigidez agora. Meu amigo, o ninja combou totalmente em pé. Ele não conseguiu jogar no chão. Prolongou o combo de rigidez com rigidez. E quase finaliza a feiticeira em pé mesmo. Mais uma vez nas costas. De novo pegando ali a animação do Grim Reaper. Dessa vez acho que a feiticeira não levanta. Rapaz. O ninja agora mais conseguiu pular nas costas da feiticeira. Três vezes aí. Praticamente seguidas. Três vacinos da feiticeira muito bem aproveitados pelo ninja. Ele iguala... Assim, aproxima o placar um pouquinho, né? Foi aí. 2x1 pra Sork ainda. Mas vamos lá. Tudo é possível, né? Nunca desista dos seus sonhos. O ninja vai chegando. Foi nas costas. Dessa vez ele não arriscou. A feiticeira chega junto. Dream of Doom. Deu um D-Sync ali. Bolado! O ninja consegue escapar. Salvo pelo D-Sync. Mas foi pro chão de novo. O Grim Reaper não chega a tempo. O ninja puxa o escape antes. Feiticeira consegue um TBS. O ninja cai de novo. Foi com o Grim Reaper puxão. Feiticeira vai pra cima. Prolongou a sequência. Acho que não dá pra finalizar desse jeito. O ninja sai ali meio baqueado, mas... Tá vivo ainda. Ele tenta responder. Não consegue. Parece que ele usou o Shift e é da Awakening. Recuperou bastante HP muito rápido ali. Mais uma vez no chão. Meu amigo, o ninja tá escorregando... Tá pisando em casca de banana, o ninja. Tentei nas costas de novo. Não achou ninguém. Não achou ninguém. Foi pro chão de novo. Lá veio o Grim Reaper. Prolongou, meu amigo. E já era. É aquele abraço. Vitória da Feiticeira. A Feiticeira dominou totalmente esse round agora. Round anterior, o ninja assumiu o controle. Mas agora a Feiticeira veio com fome de vitória. Não teve o que o ninja fizesse. 3 a 1 para a Feiticeira. Obrigado.